De tanto você brigar comigo, nosso amor pode até acabar Eu te falei que essas brigas não vai dar em nada Hoje todo dia você me dá uma namorada Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar arrumando outra mulher Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar arrumando outra mulher Já que hoje é sexta-feira, dia internacional da traição Todo mundo cantando Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira O pau que tu ama vai comer outra vozida O pau que tu ama vai comer outra vozida De tanto você brigar comigo, nosso amor pode até acabar Eu te falei que essas brigas não vai dar em nada Hoje todo dia você me dá uma namorada Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar arrumando outra mulher Eu vou bater neurose, eu vou meter o pé E na rua vou acabar arrumando outra mulher Já que hoje é sexta-feira Já que hoje é sexta-feira Dia internacional da traição O pau que tu ama vai comer outra vozida Eu vou bater neurose, eu vou bater